Enquanto as alegorias da comissão de frente são preparadas, Mestre Sala, porta-bandeira e porta-estandarte, afina os detalhes da coreografia. Eles ensaiam duro para fazer bonito no carnaval deste ano. Samba no pé e desenvoltura não faltam. Bem, agora estou ao lado do Emerson e da Emanuele, essa dupla que tem uma grande responsabilidade na avenida. Mestre Sala e porta-bandeira. Os dois têm apenas 12 anos de idade e muito talento pela frente. O Emerson, por exemplo, já é veterano. É o terceiro ano, né, Emerson? Tu conhece? Sim. O que você acha que dá mais trabalho para fazer? É mais o giro, as coreografias. Você dança bem, você tem uma evolução boa. Tem alguém na família já que samba? Sim, a minha tia, minha avó, meu pai. A gente mora do lado de uma escola de samba chamada Quem São Eles, aí peguei por lá. Você sabe que segurar uma bandeira como essa é de grande responsabilidade, não é mesmo? É, por causa que é uma bandeira que todo mundo honra e é a primeira vez, né, tem que dançar com ela no meio da avenida. É difícil ou é fácil? É difícil, mas depois que pega é rápido e fácil. Então mostra um pedacinho aí para a gente, mostra. No pátio da fundação, o coração do Grêmio Recreativo Escola de Samba, as crias do Corro Velho. A bateria, puxada principalmente pelos pequenos. São 150 músicos de todos os tamanhos e idades que vão levar pelas ruas e avenidas dos bairros do Telégrafo e o Marizal a chuva de amor por Belém, um presente para a capital nos seus 400 anos. O ensaio da bateria conta com o talento do Daniel, que com apenas 14 anos de idade, é o diretor de bateria da escola. Estou mandando a disposição das pessoas, ensinando as pessoas a tocar bateria. Aí é o primeiro ano que eu estou saindo na bateria do Carnaval do clube, velho. Você acha que você está instruindo bem aí os colegas? Não. E qual é a nota aí da sua bateria? Nota 10. Mestre Muca é o instrutor da garotada, trabalho que lhe desenvolve há 23 anos, com muita dedicação e carinho. Nós estamos com um ritmo muito acelerado, porque esse ano o Carnaval é curto, né? Então nós estamos praticamente com menos de um mês, menos de um mês para ensaiar. Já estamos trabalhando desde o dia 5 de janeiro, né? E a ideia é de aprender a bateria para a gente fazer um grande show na avenida. Quem quiser ver de perto o talento das crias do Corro Velho, é só aguardar até o dia 30. A concentração é às 8 horas da manhã, na Praça Brasil.